Costumo dizer aqui no canal que Robert Wittaker é sem nenhuma dúvida o melhor número 2 de todo o MMA, porque o cara derruba todos os corpos que botam no seu caminho, mas não consegue vencer o campeão Israel Adesanya. Só que de verdade acho que tô cometendo uma injustiça, porque nessa resenha, nessa conversa, Max Holloway não fica devendo absolutamente nada. Beleza, ele não consegue passar pelo rei Alexander Volkanovski, teve três oportunidades pra isso e na última perdeu claramente. Acontece que de 2021 até aqui, Dana White jogou na sua direção as três melhores promessas da divisão até 66kg, pelo menos nesse recorte. E aí Rodrigues, o Pantera, atual campeão interino, Calvin Catar e ontem Arnold Allen, o inglês. Resultado, três vitórias claras, explícitas, com autoridade. Ontem o orelhudo do Havaí meteu um 4x1 no Allen, que tava 10x0 no UFC, 19x1 no MMA como um todo, e 29 aninhos na flor da idade. Sobre o resultado, vi muita gente chiando na internet, dizendo que foi gafo, que o inglês levou a melhor depois de cinco rounds e blá blá blá. Pra mim não faz o mínimo sentido. Marquei 3x2 Holloway como um dos jurados, e o outro resultado possível era 4x1 Holloway como dois dos jurados marcaram. Vitória do Allen não dá. Achei até bem simples de pontuar. Roundes 1, 3x4 Holloway, 2x5 Allen. Em detalhe, o último round em que o inglês mostrou senso de urgência, partiu pra cima e dominou, ele ainda assim levou um knockdown no último segundo. Aí, claro, eu me pergunto, se fez um quinto round tão bom, o seu melhor na luta inteira, porque sabia que tava perdendo, por que não meter o pé no acelerador antes? Esse lance de dosar é o tipo de lição que a experiência, a maturidade traz. O cara conservou energia pra terminar inteiro, terminou inteiro, mas perdeu a luta. De todo modo, o kickboxer havaiano é sinistro demais. O cara troca nas duas bases praticamente com a mesma proficiência, simplesmente não cansa, e metralha os adversários com milhares de socos. A sensação deve ser de sair na porrada com o polvo, porque vem soco de tudo quanto é lado e ângulo. Você acaba soterrado, afogado nesse volume de jogo. Detalhe, com todo esse corpo de trabalho, toda essa experiência, o Holloway ainda tem 31 anos, olha que bizarro. Ele provavelmente não será daqueles que vai lutar até os 40, mas ainda assim é impressionante. Agora, também não quero fazer parecer que foi um massacre, porque não foi. No ruim, no ruim, o Allen provou que é do mesmo nível, tá na mesma prateleira ali dos tops, e que pode ser campeão daqui a dois, três, quatro anos, só não agora. Já Holloway vai cortando os jovens promissores pela raiz, ao mesmo tempo em que tá naquele limbo eterno, porque o Dana White não vai fazer a quarta luta com o Volkanovski, dando 3 a 0 no placar. A questão, então, passa a ser. Qual é a próxima jovem promessa que terá a carreira atrapalhada pelo número um do ranking e ex-campeão? É bem capaz dele pegar o vencedor de Liatopuria vs Josh Emmett, ou até o russo invicto Movsar Evloev. Dessa forma, estará se colocando rodada após rodada em situações de alto risco e baixa recompensa, porque ele não tem como subir do número um do ranking que não seja o título. Outro nome ventilado pra ele foi o do zumbi coreano, que até saiu do ranking porque não luta há mais de um ano e tá lesionado. Por isso, da série Quem Não Arrisca Não Petisca, acho que o Holloway devia subir pro peso leve, não tem nada a perder, mudar de cenário e tentar mais uma corrida até um título. Isso sim é uma atitude ativa, e não o contrário, esperar passivamente o Volkanovski perder. O cara meio que tá virando torcedor, vai torcer, vai ser o fã número um do Pantera na unificação dos cinturões no UFC 290 em julho. Ah, Renato, mas ele perdeu pro Poirier quando tentou. Sim, mas o Poirier é o número dois do ranking, não há vergonha nenhuma aí. O Gate, o Chandler, o McGregor também perderam pro Diamante e seguem vivos na corrida. E dois, se as coisas não derem certo com 70 quilos, é só voltar. Holloway é a realeza, sempre terá passo expresso com 66 quilos. Nesse mesmo Fight Night, tivemos mais um momento absolutamente memorável de Edson Barbosa, que mais do que o bônus de nocaute da noite, garantiu o emprego. Digo isso porque o brasileiro tava numa draga danada, vinha de 7 derrotas em 10 lutas, sendo duas delas seguidas, pro Bryce Mitchell e pro Gigas Shikazi, que pra piorar, esses dois ainda perderam na sequência. Só que quem tem a flexibilidade, a explosão e a técnica de um Edson Barbosa jamais estará desamparado. Acreditem, 30 anos de Muay Thai salvam vidas, meus amigos. É puro reflexo, instinto, tudo automático. E num daqueles raros momentos de felicidade, como os chutes rodados contra o Terry Etting, o Kevin Lee, e aquela joelhada maravilhosa que apagou o Benio Dariush, Barbosa fez a arena toda em Kansas City levantar e aplaudi-lo de pé. Isso foi ainda no primeiro round. Ele, o Billy Quarantilo trocavam força no clinch ali contra a grade. O americano, claro, tentava repetir aquela velha fórmula de anular o Barbosa via luta agarrada. Aí num flash, quando o Quarantilo abaixou a cabeça pra tentar entrar nas pernas, subiu um joelhão alto em timing absolutamente impecável. O rapaz já caiu fedendo. Barbosa, então, está de volta. Defende o emprego, a 14ª posição no ranking e volta a sorrir. Na próxima rodada, podiam fazer ele versus o Arnold Allen, que vai precisar se recuperar, ou até o Sodik e o Sufi. Aliás, ele e o nigeriano deviam ter se enfrentado em 2020, mas o nigeriano teve um problema e se retirou. É outro striker e outra boa chance de avançar no ranking para a 12ª posição. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse Fight Night em Kansas City? Gostaram da atuação do Hallway? Como pontuaram essa luta? E o Edson Barbosa? Com 37 anos, dá pra voltar a sonhar a uma nova corrida até o título dos Penas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, por favor. Não deixe o vídeo sem o like, sem a mãozinha positiva aqui embaixo, que ajuda a gente a voltar a ser recomendado pelo YouTube. E não percam também a minha resenha de ontem sobre Alex Potam Pereira, que anunciou a mudança pra 93 quilos, pros meios meio pesados. E eu tô projetando como será a vida dele nessa nova divisão. Você clica no link aqui em cima e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.